Salve, salve galera! Johnny Mizes na área mais uma vez e hoje vou mostrar pra vocês aqui como burlar as filas do xCloud, né? Uma forma que vai trazer o benefício, né? De você pular a fila, mas ao mesmo tempo também trazer o malefício, né? De você não conseguir jogar com um ping tão bom, né? Quanto no Brasil. Então eu vou mostrar aqui como utilizar o Better xCloud, como mudar a região e qual seria a melhor região aqui Pra gente tentar tirar um pouco das filas que estão acontecendo agora nesse período de férias aí Que mal começou, né? Estamos no dia 10 de dezembro, essa gravação desse vídeo Começou as férias, né? Algumas pessoas, né? O criançado já saiu de férias, outras ainda vão entrar Então as coisas ainda podem piorar ao longo de dezembro e janeiro do ano que vem, 2024 Então eu vou mostrar aqui pra vocês esse método que pode ajudar vocês, né? Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming Vamos lá. Bom, então estamos aqui no site xbox.com.br play, né? Onde a gente costuma jogar aqui, né? O xCloud, Fortnite, outros jogos, GTA E os jogos que estão disponíveis no Game Pass, né? Pra você jogar na nuvem E também abrir aqui o site, vou deixar o link na descrição dos comentários Que é o nosso site, né? Cloudgamesbr.com Tem aí os mapas de Cloud Gaming, você sabe exatamente onde estão os servidores de Cloud Gaming no mundo, né? Temos os servidores do Xbox aqui nos Estados Unidos E servidor da AB aqui, né? Servidor do Xbox aqui em São Paulo Então seria o único servidor aqui disponível pra nós aqui no Brasil, né? O próximo servidor mais próximo seria lá nos Estados Unidos realmente Então é lá que a gente vai tentar jogar no xCloud pra ver se as filas vão melhorar, né? Então quem já tá acostumado a jogar esse serviço, né? GeForce Now, o booster óleo usado nos Estados Unidos Não vai ter tanto problema, não vai sentir tanta diferença aqui Mudando a região do xCloud Mas sem enrolação, então vamos lá A extensão que você precisa é o Better xCloud Eu já mostrei no vídeo aqui do canal como instalar e tal, passo a passo Então eu não vou mostrar de novo Mas basicamente ela fica aqui, ó Nesse tampermonken aqui Você tem que instalar ele Depois puxar a extensão pra cá E aí a partir do momento você atualizar a tela Eu vou deixar o vídeo, os cards aqui em cima desse vídeo aí que eu falei sobre isso Caso você ainda não tenha visto, você instala Pra conseguir mudar a região Aí você clica aqui Então eu já tava com o East US 2, né? Que seria o Leste dos Estados Unidos 2 Basicamente deve ser algum desses servidores Leste, né? Deve ser algum desses servidores aqui Ou talvez se tiver algum Aqui não tem, né, cara? Eu achei até que tinha Não tem não? Em Orlando achei que tinha Então o Leste dos Estados Unidos 2 deve ser esse servidor aqui Ah, tem um nome aqui, cara No nosso mapa Cloud Games BR Tem o nome do servidor que é melhor ainda, né? Você consegue saber de qual servidor que eu tô falando E qual servidor que o BetterX Cloud pode estar trabalhando Então lá no BetterX Cloud mostra dois servidores Us e East US 2, né? Que seria o Leste dos Estados Unidos E aí a gente tem apenas no nosso mapa aqui do Cloud Games BR Do East, né? Do Leste dos Estados Unidos E aí eu vou buscar essa informação Vou ver se existe algum outro que deve existir, né? Se o BetterX Cloud tá trazendo Vou ver aonde que tá esse servidor e atualizar aqui pra vocês, tá? Vou tentar descobrir Se alguém souber, me ajuda aí que eu atualizo também Mas aqui, ó Tem o East US 3, tá? Tem esse aqui também que tá em Atlanta Então é algum servidor entre esses dois aqui, tá? Então eu escolhi o East US 2 Mas você pode também escolher o East US, né? Que fica basicamente na região de Nova York aqui, tá? E aqui no BetterX Cloud tem outras informações aqui, né? 1080p Você pode deixar a qualidade visual mais alta Depois que você mudar aqui então para o East US 2 Ou East US Você clica aqui em Recarrega a página pra salvar as alterações Quando eu tava no Brasil, né? Estamos gravando isso num domingo Às quase 8 horas da noite Pegou meia hora de fila aqui pra abrir o Fortnite Fortnite a gente sabe que lançou vários modos de jogo e tal Tem mais pessoas querendo jogar esse jogo E ainda mais que dá pra jogar no plano grátis também Enfim, eu peguei 30 minutos E agora vamos ver aqui com a mudança do servidor 7 minutos e 36 Então o tempo menor Se você quer realmente jogar Aí você tá vendo aqui em cima 7 minutos e 30 Se você quer realmente jogar com menos tempo Esperar menos tempo pra jogar Você pode mudar a região E aí a gente vai descobrir nesse vídeo ainda Eu vou testar aqui o modo Lego Que é o modo que eu não testei até hoje Já lançou aí faz o que? Dois dias? Três dias? Quatro? É... Faz muito pouco tempo, né? E vamos testar aqui no canal Pra ver como é que tá funcionando E aproveitar e ver se tem um ping Um delay aqui que atrapalha a gente jogar Ou se dá pra jogar tranquilamente nos Estados Unidos Pelo xCloud Primeira vez que eu tô fazendo esse teste aqui no canal Então vamos aguardar Quando terminar a fila eu volto E aí então estamos jogando Lembrando que estamos pelo servidor dos Estados Unidos Deixa eu botar em tela cheia aqui Vamos dar uma olhada Como é que tá o input lag E se dá pra jogar realmente nos Estados Unidos E você vê que já tem os novos modos aqui do Fortnite Aqui, né? Então o modo festival O modo Rocket Racing E o Lego Bom, eu falei pra vocês Eu queria jogar o Rocket Racing, né? Mas eu vou jogar o Lego Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Vou pular aqui o trailer do Lego E vamos dar uma olhada, cara Eu não sei nada do Lego aqui Como que funciona e tal Então eu vou mais ou menos abrir aqui Mostrar como é que tá o delay E se eu conseguir fazer alguma coisa dentro do jogo Vou fazer também, né? O pessoal tá elogiando bastante esse modo, né? Diz que tá muito bom E uma galera realmente jogando O pessoal tá gostando É um Minecraft do Fortnite Do Lego do Fortnite E eu achei a ideia muito boa Realmente Acho que vai pegar mesmo esse jogo Porque tem uma pegada muito do Minecraft Que é um jogo também que tá aí há anos E o pessoal realmente tá jogando muito Então se você joga Fortnite For comprar alguma coisa na loja Você pode me apoiar na loja Fortalecendo muito esse canal aqui Apoiando usando o código Johnny J-O-N-Y Beleza? E aqui na loja até a gente já vê Que tem alguns modos aqui, né? Alguns modelos aqui Skin e tal Johnny Z Pra você comprar Modo Lego especificamente, né? E o meu boneco aqui, cara Tá... Tá meio default meu boneco aqui, né? Tá Porque é o Thor, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo escolher Algum outro que Não esteja default Ah, os que não estão default Eles aparecem com... Ó, o pato O pato, cara Vou botar o pato Eles aparecem... Ó, uuuh, cara Que massa Esse aqui é o... É o algoz sombra Esse aqui eu gosto Eu sempre jogo com ele, né? Vamos manter esse aqui Cadê o modo Lego? Não botei pra carregar, não? Ih, cara Tá desabilitado? Selecionar o mundo primeiro, ok? Vamos selecionar o mundo primeiro Criar um novo mundo Ok Espaço de um novo mundo Modo de jogo Sobrevivência Ou Sandbox Vamos ver sobrevivência, né? O mundo é meu, né? Eu posso escolher aqui Um mapa árido aqui, né? Um deserto e tal Riozinho E umas coisas de... Ah, aqui é só imagem de capa, meu Entendi Então... Aqui dá pra pôr o número da CID, ó Igual a Minecraft, né, cara? Substituir a CID do mundo Inimigo está ligado Fome ligado Cara, é um... Survivor mesmo, né? Bom, aí, cara Eu tô indo no aleatório aqui Não tô escolhendo muito Pra gente testar rapidamente Como é que tá funcionando, beleza? Nice! Estamos no... No mapa aqui Ok E é diferente pra controlar, hein? Então, observando a questão do delay, tá? Veja Que não é tanto delay, não, hein? Tá... Tranquilo aqui, cara Tá dando pra jogar de boa E aqui eu posso coletar as coisas O que eu posso fazer com a vaquinha? Fazer carinho na vaquinha Calma, cara Fiz amizade com a vaquinha Ela me deu leite, rapaz Esse jogo aqui vai ser muito bom mesmo Falar com o líder da equipe Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui Onde estou? Quem é você? Parará, parará Todo mundo já deve ter passado por isso aqui Ou não, né? Eu não vou... Eu não vou prestar atenção no que ela tá dizendo Vamos na sorte aqui fazer as coisas Ok Vamos na sorte aqui fazer as coisas Posso coletar as formuesas E também eu posso destruir os paranauê Cara, basicamente dá pra fazer tudo, né? A mesma coisa que você faz lá, tipo, no Minecraft, né? Eu tô comparando direto com o Minecraft Porque não tem como não, né, cara? É um Minecraft até melhorado, eu diria, né? Porque você tem mais possibilidades Pelo que eu vi os vídeos do pessoal aí Pô, tô matando os bichinhos, né, cara? Foi mal aí, galinha Foi mal, foi mal Não era a minha intenção E é assim, ó Falando sobre qualidade de imagem, tá? Então a gente sente uma leve quadriculação da imagem Aquela pixelização que de vez em quando eu falo, né? Que até no xCloud do Brasil tem Ó, coloquei umas abobras aqui E no americano não é diferente Também tem Mas não impede você de jogar tranquilamente, tá? Não tá acontecendo às vezes Eu vejo até o pessoal reclamar que acontece que ele Tipo, que vai passando na tela, sabe? Aquele quadriculado Aí é complicado, né? Porque quadricula demais a imagem Mas nesse caso não Nesse caso tá mais tranquilo aqui Então tá dando pra jogar tranquilamente o modo Ainda mais esse modo aqui, né? Que é um modo que não exige tanto assim, né? Como o Battle Royale, por exemplo Então você pode utilizar aqui O servidor americano, né? East Us Que eu coloquei lá Que vocês viram Será que eu tô com fome? Como é que faz pra comer? Com a boca Aí, ó Uma abóbora aqui, rapaz E lá tem uma casa, parece, lá no fundo, né? Observe que tem uma casa lá Será que eu vou poder construir lá? Iniciar minha Minha nova moradia Energia baixa Ah Quando eu como Eu tô com fome A energia fica baixa E essa casa destruída aqui Parece muito as casas do Battle Royale, né? Ah, olha aí Olha aí Ô, caracos Uma aranha, rapaz Preciso fazer armaduras Aí, preciso fazer armaduras E coisa pra matar esses bichos Vamos destruir as coisas aqui Pra ver como é que funciona Destruir a casa Olha, destrói mesmo, cara Vira tudo Lego, rapaz Que loucura Cara, tá muito de boa de jogar, tá? Muito de boa mesmo Então aqui tem umas coisinhas Uh, flecha Flecha é bom A flecha vai subir Caralho Que bicho que é esse, rapaz? Será que dá pra fazer amizade com ele? Ô, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo Não dá, não dá Não dá, não dá Sai daqui, seu cachorro Eu ainda tô um pouco atrapalhado Com essa câmera aqui Então temos madeira Tem granito Tem algumas coisas aqui Que eu não sei pra que que serve Tem a flecha Eu posso botar no meu inventário E do meu inventário Acho que eu posso passar na mão Não posso? Ah, tá Cara, eu vou pegar tudo que tá no baú, né? Um cachorro muito brabo aí, cara Oxe, que porra é essa? O que deu ali, rapaz? Ah, pra construir, ó Posso construir uma fogueira também Porém, eu preciso de mais madeira Então vamos pegar mais madeira Pra poder construir a fogueira, né? Ah, mas eu não posso pegar madeira Sem ter um machado É, como é que eu faço Pra construir um machado, cara? Vamos na sorte aqui Fazer as coisas Olha o cachorro ali Porque eu tenho um mundo de madeira Talvez eu possa pegar as madeiras Sai! Uh! O dano que esse bicho me dá, rapaz Acho que eu vou morrer, hein? Vou morrer, hein? Eu não posso pegar essa madeira também, cara Preciso achar umas madeiras mais leve aqui Que eu consigo pegar na mão, né? Daí eu consigo fazer um... Aqui também não dá Ó, abóbora Abóbora é importante nesse jogo aqui Já vamos comer abóbora aqui pra... Tá bom, tá bom Do nada eu começo a dar soco nas coisas, cara Nos bichos Não era a minha intenção Eu não vou enrolar muito vocês aqui É mais pra vocês verem como que tá funcionando Realmente, cara Dá pra jogar tranquilamente no xCloud Com servidores dos Estados Unidos Principalmente jogos que não exigem aí Uma resposta tão imediata, né? Como esse modo LEGO aqui do Fortnite É o modo mais tranquilo pra isso, né? E até mesmo... É... Talvez o Battle Royale, né? Não vou testar agora Mas a resposta tá boa, né? Então talvez o Battle Royale também rode mais tranquilo aqui Com os servidores dos Estados Unidos Do leste, né? De Nova York, basicamente, né? Daquela região ali Então espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou Se você já testou também Comenta aí Deixa o like Tamo junto Valeu E até a próxima